Felipe, fez a finta pra cima do Leandro Leite, uma, duas, grande jogada do Felipe, tem habilidade, cruzamento pro Bill, de primeira, golaço! Gol! Bill, 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 camisa 18, meio, gol do Felipe, é verdade, mas o Bill faz o segundo dele no jogo, olha o Felipe, pra cima do Leandro Leite, uma, duas, grande jogada, vai na linha de fundo, cruzamento perna esquerda, consciente, olhos abertos, cabeça erguida, que grande jogada do Felipe, uma, duas fintas, três fintas, e o passe pro Bill, levar o torcedor do Ceará, loucura, é o Bill, lepo, lepo, dois pro Ceará, zero para o Brasil. Olha, chocadaço, sensacional a jogada do Felipe, três dribles, né?